Eu vou fazer um contrato Se liga nas pábulas Assina em baixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijos Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chazinho do hortelã Ganhar massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar Você é minha, não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Esse contrato da paixão Arrecisa um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Esse contrato da paixão Arrecisa um milhão De onde você vai tirar isso? Vai ter que acordar com beijos Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chazinho do hortelã Ganhar massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar Você é minha, não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Esse contrato da paixão Arrecisa um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Esse contrato da paixão Arrecisa um milhão De onde você vai tirar isso? Chama meu teclado de safaé Então junto, parceiro Fernando de Noronha Não tem mais o mesmo brilho Sem você aqui As noites de Goiânia Fica até sem graça com você Longe de mim Amazônia Amazônia fica feita e branco Até o Rio de Janeiro Perde seu calor Fica triste até o Carnaval De Salvador Sem você Sem você Chalala Você rouba a beleza de qualquer lugar Chalala Você volta ou eu vou aí te buscar Chalala Já tentei pedir tudo Mas assim não dá Chalala Você volta ou eu vou aí te buscar Amazônia fica preto e branco Até o Rio de Janeiro Perde seu calor Fica triste até o Carnaval Onde são a dor Sem você Sem você Sem você Chalala Você rouba a beleza de qualquer lugar Chalala Você volta ou eu vou aí te buscar Chalala Chalala Você rouba a beleza de qualquer lugar Chalala 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 Você volta ou eu vou aí te buscar Chalala 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 Tava tentando esquecer alguém que não esqueci Tava tentando não amar alguém que ainda amo Um amigo me falou que viu ela passar Com outro de montadas que não era eu Eu resolvi ligar e ela me atendeu Só pra dizer que eu sou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque E um gelo amor dela de volta Saber que ela tá com outro machuca Maltrato não tem esse que não chora Traz aí pra mim um copo de uísque E um gelo amor dela de volta Saber que ela tá com outro machuca Maltrato não tem esse que não chora Um amigo me falou que viu ela passar Com outro de montadas que não era eu Eu resolvi ligar e ela me atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque E um gelo amor dela de volta Saber que ela tá com outro machuca Maltrato não tem esse que não chora Traz aí pra mim um copo de uísque E um gelo amor dela de volta Saber que ela tá com outro machuca Maltrato não tem esse que não chora Maltrato não tem esse que não chora Maltrato não tem esse que não chora Ainda não me 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 chora Porque é assim que ela me chamava É uma filha do carinho É mais difícil se esquecer Amor não é segredo entre a gente Que meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou Eu sei que esse sentimento é pendente Que existe em bagunçar a minha mente Não vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Eu só preciso que você me faça Só mais um favor Ainda não me chame de meu Deus Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava É um apelido carinho, é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu Deus Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava É um apelido carinho, é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Eu só preciso que você me faça Eu só mais um favor Ainda não me chame de meu Deus Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava É um apelido carinho, é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu Deus Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava É um apelido carinho, é mais difícil de esquecer É um apelido carinho, é mais difícil de esquecer Eu não aceito o que você me vê Você pensa que é fácil, diz que acabou e tchau Olho no olho, o coração acelera Vejo nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Eu não aceito o que você me vê Você pensa que é fácil, diz que acabou e tchau Olho no olho, o coração acelera Vejo nossos filhos, você vai abandonar Vejo nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim E assim que eu vejo Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta Por mais tempo passar O mundo gira Tá com sua vontade Vai continuar Desapega Inventa pros outros As suas mentiras Amava teu sorriso Amava teu sorriso Hoje prefiro o meu E tanto apanhar Meu coração aprendeu A se afastar E não queria por perto Já que me perguntou Já que me perguntou Quer saber como estou Tô mil vezes melhor Do que você deixou O mundo girou 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 E você rodou Rodou O mundo girou 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 E você rodou 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 Amava teu sorriso Hoje prefiro o meu E tanto apanhar Meu coração aprendeu A se afastar E não queria por perto Jaque me perguntou Quer saber como estou Tô mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Vai ficar olhando, vai levar essa joia pra sua casa Olha você está ouvindo sim, que diz que não dá tantos caras E ela já se machucou demais, promete que vai ser um bom rapaz Se ela descer bem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa você não acha É como ela te abraça E você ganhou de graça Qualquer chance não se passa Corre senão ele escapa Outra dessa você não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Qualquer chance não se passa Corre senão ele escapa Vai ficar olhando, vai levar essa joia pra sua casa Olha você está ouvindo sim, que diz que não dá tantos caras E ela já se machucou demais E ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz Se ela descer bem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa você não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Qualquer chance não se passa Corre senão ele escapa Outra dessa você não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Qualquer chance não se passa Corre senão ele escapa E você ganhou de graça Minha alta confiança me traiu Bem que podia ser Primeiro de abril, mas não é Nunca reparei no seu sapato novo Que ficava linda com o cabelo solto Quando me falou que estava se mudando Eu achei que estava levando Eu te subestimei Andou em todo o táxi, não acreditei Não acertei, perdeu Eu te subestimei Me deixou na saudade e voltei por ele Eu te subestimei Andou em todo o táxi, não acreditei Não acertei, perdeu Eu te subestimei Me deixou na saudade e voltou pro ele Eu te subestimei Eu nunca reparei no seu sapato novo Que ficava linda com o cabelo solto Quando me falou que estava se mudando Eu achei que estava levando Eu te subestimei Andou em todo o táxi, não acreditei Não acertei, perdeu Eu te subestimei Me deixou na saudade e voltou pro ele Eu te subestimei Andou em todo o táxi, não acreditei Não acertei, perdeu Eu te subestimei Me deixou na saudade e voltou pro ele Eu te subestimei 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 Por mais uma semana e eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagem e você me sorri E você não responde Se quer machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, como vai? Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, como vai? Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Por mais uma semana e eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagem e você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, como vai? Alô, como vai? Alô, como vai? Puxa uma moda Alô, como vai? E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Tchau Ela tentou Usar uma roupa parecida tentou O meu corte de cabelo tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu Vem pra te explicar A distância do quase É tipo de volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu Vem pra te explicar A distância do quase É tipo de volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele É uma minha e outra dele Não vai deixar descer É uma minha e outra dele Não vai deixar descer É uma minha e outra dele Mais uma ressaca entrou pra minha coleção De novo fiz tudo o que prometi não fazer Repidei trabalho e tonto liguei pra você Não pode ser que esse hábito seja frequente Eu bebendo pra esquecer da gente Acho que é melhor eu parar, mas pensa num bem Eu vou beber de novo, já te bebo, eu morro sofrimento Vou te esquecer, mas o processo é lento De cara cheia o coração doendo Vai vendo, eu vou beber de novo Já te bebo, eu morro sofrimento Vou te esquecer, mas o processo é lento De gola em gola eu vou sobreviver Cada corre eu vou te amando mesmo Meu parceiro Luciano Cabelereiro Lucas Portnet, tão junto assim Pode ser que esse hábito seja frequente Eu bebendo pra esquecer da gente Acho que é melhor eu parar, mas pensa num bem Eu vou beber de novo, já te bebo, eu morro sofrimento Vou te esquecer, mas o processo é lento De cara cheia o coração doendo Vai vendo, eu vou beber de novo Já te bebo, eu morro sofrimento Vou te esquecer, mas o processo é lento De gola em gola eu vou sobreviver Cada corre eu vou te amando mesmo Eu vou te esquecer, mas o processo é lento Puxa vida, só sobrou seu batom na camisa E meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ó que casa vazia, não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dó demais, olha toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda tô no vermelho Vou sem dinheiro pra me ver Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó A culpa é sua que eu teve dó Puxa vida, só sobrou seu batom na camisa E meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ó que casa vazia, não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dó demais, olha toda essa dor Parece um pesadelo Parece um pesadelo Pra completar ainda tô no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó A culpa é sua que não teve dó Malandramente Malandramente Mas não vim nocente Eu vim com a gente Tô vim com a gente Malandramente Descarente e carente Eu vim pegar tropa Ou esse é possível Malandramente Mas não vim nocente Eu vim com a gente Tô vim com a gente Tô vim com a gente Malandramente Descarente e carente Eu vim pegar tropa Ou esse é possível A safada Na hora de levar madeirada A menina meteu o pé pra caça E mandou um recadinho pra mim Nós vim por aí 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 A safada Na hora de levar madeirada A menina meteu o pé pra caça E mandou um recadinho pra mim Nós vim por aí 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 Malandramente Descarente e carente Eu vim pegar tropa Ou esse é possível Malandramente Mas não vim inocente Eu vim com a gente Tô vim por aí Tô vim por aí Malandramente Descarente e carente Eu vim pegar tropa Ou esse é possível A safada Na hora de levar Madeira A menina meteu o pé pra caça E mandou um recadinho Pra mim Nós vim por aí Nós vim pra aí Nós vim por aí Nós vim por aí A safada Na hora de levar��ade A menina meteu o pé pra caça E mandou um recadinho pra mim Nós vim por aí Mas vem pra ir, mas vem pra ir Ela me fez comprar um carro, logo eu chamava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado, pra morar num condomínio fechado Vendeu um tênis de presente, falou que a budina não combina mais com a gente Mas que menina indecente, daí não aguentei, falei o que o coração sente Apoio e perno com seu amor Fechado e cepinho, andou vim porroda, ou vim moda, não deixo não, não deixo não Arcar o meu chapéu pra usar já, meu Deus do céu, não deixo não, não deixo não Fechado e cebaqueiro, ou vim porroda, ou vim moda, não deixo não, não deixo não Arcar o meu chapéu pra usar já, meu Deus do céu, não deixo não, não tem amor Ela me fez comprar um carro, logo eu chamava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado, pra morar num condomínio fechado Vendeu um tênis de presente, falou que a budina não combina mais com a gente Mas que menina indecente, daí não aguentei, falei o que o coração sente Apoio e perno com seu amor Fechado e cepinho, andou vim porroda, ou vim moda, não deixo não, não deixo não Arcar o meu chapéu pra usar já, meu Deus do céu, não deixo não, não deixo não Fechado e cebaqueiro, ou vim porroda, ou vim moda, não deixo não, não deixo não Arcar o meu chapéu pra usar já, meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vale isso não Fica joveiro, não dá toqueiro, não dá limão Eu sem você não dá não Paqueiro sem cavalo, não derruba o boi no chão Eu sem você não dá não E começou a vaquejar minha galera acompanhada Eu aqui sem você E já é quase meia noite e ainda não peguei nada Só pensando em te ver E até adecantar quase toda mulherada Procurei novo amor Aqui nada deu certo, acho que levei um zero O louco do quem falou É zero boi Fica joveiro, não dá toqueiro, não dá limão Eu sem você não dá não Paqueiro sem cavalo, não derruba o boi no chão Eu sem você não dá não E ca joveiro, não dá toqueiro, não dá limão Eu sem você não dá não Paqueiro sem cavalo, não derruba o boi no chão Eu sem você não dá não E começou a vaquejar e a galera acompanhada Eu aqui sem você E já é quase meia noite e ainda não peguei nada Só pensando em te ver Eu já tenho a decantar em quase toda mulherada Procurei novo amor Pra que nada deu certo, acho que levei um zero O louco tô quem falou É sério, pois! E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Paquiro sem cavalo não derrubou boi no chão Eu sem você não dá não E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Paquiro sem cavalo não derrubou boi no chão Eu sem você não dá não Música